Aumenta a chamada para verificação de quórum da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Deputado Valnei Weber, presente. Deputado Sargento Lima, presente. Deputado Fabiano Dalluz, presente. Deputado Jair Mioto, deputado Júlio Garcia, presente. Deputado Márcio Machado, comunicou através de ofício a sua ausência. Deputado Moacir Sopelsa, presente. Deputado Nazareno Martins, presente. Deputada Paulinha. Representada pelo deputado Marcos Vieira. Havendo quórum regimental, então, declaro abertos os trabalhos desta referida comissão. Comissão é a primeira reunião extraordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em discussão e votação da ata da reunião anterior, que foi submetida para os seus gabinetes de forma digital. Submeto à discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com eles como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos devolução de vistas, deputado Júlio Garcia, do projeto número 0034.0 2021. Com a palavra, deputado. Devolvo sem manifestação, presidente. Muito bem. Não havendo, então, manifestação, coloco em discussão, na Comissão de Trabalho, que foi apresentado, para ser favorável, o deputado Volnei Weber. Então, por ter precedência e também não houve manifestação, o deputado Júlio Garcia, em discussão ainda. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam com eles como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, dando sequência, deputado Sargento Lima, também com devolução de vistas. Com a palavra, deputado, o projeto é o de número 0247, projeto de lei, né? 0247.0 2021. Presidente, se trata-se de doação de imóveis no município de Bom Jardim da Serra, devolução de vistas sem manifestação. Muito bem. Então, não havendo manifestação, da mesma forma, na Comissão de Trabalho e Serviço Público, foi apresentado, para ser favorável, o deputado Volnei Weber. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam com eles como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, temos aqui o projeto de lei 0357.5 2021, na pauta, onde ele é retirado de pauta, nesse momento, por diligência apresentada pela deputada Luciane Carbinati. E as diligências são para a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Saúde, Federação Catarinense Município Afecã, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e Pagre, ao Tribunal de Contos do Estado, para que se manifeste acerca da desvinculação constitucional de receita tributária do projeto de lei em tese, no âmbito interno dessa Comissão de Finanças e Tributação. Questão de áudio, senhor presidente. Com a palavra do deputado Marcos. Trato-se do projeto de lei 0357? Senhor presidente, tendo em vista que não terminou a tramitação desse projeto da Comissão de Finanças, ele não pode ser pautado o diligenciamento na Comissão de Trabalho? O senhor está retirando de pauta e explicando o que foi por causa do diligenciamento. Concordo com a silêncio. Obrigado, senhor presidente. e declaro, aliás, desejo uma boa tarde a todos, que Deus sempre nos acompanhe. Às 15 horas, reunião conjunta, Comissão de Trabalho, Comissão de Finanças e Comissão de Justiça. Obrigado, um grande abraço a todos.